Oi, amores! Gente, passando aqui rapidinho pra dar um oi pra vocês, né? E falar que eu tô em dívida com os meus vídeos, estou, gente. Eu vou colocar em dia tudo, vocês estão me cobrando. Eu tava aqui lendo meus e-mails, né? E as mensagens também no Facebook. E, gente, me desculpe mesmo. Minha vida tá muito corrida, então, como eu sempre falo pra vocês, prioridade, né? Eu tenho outras prioridades, prioridade de tudo, é meu filho, né? Então, além da rotina normal, né? De correria mesmo, com criança estudando e tudo mais, tem a rotina normal minha, né? E eu estou em dívida com os vídeos, gente, mas eu não deixei de gravar. Eu tô com muita coisa gravada, muita coisa pra mostrar pra vocês, que eu não tive tempo ainda de editar, né? Sempre o problema de editar. Porque vocês sabem que eu faço tudo, então... Como eu faço tudo, né, gente? Tem que tentar conciliar as coisas, o tempo. Então, é isso. Só pra dar um oi pra vocês, né? Dar uma satisfação, que vocês estão me cobrando. Tem muita gente que já acompanha há mais tempo, que sabe, ah, quando ela dá uma sumida, porque ela tá trabalhando com outras coisas, né? Com outros projetos, com outros compromissos, e que dou essa sumida, mas depois eu volto. Não quer dizer que eu tô deixando de gravar, que eu vou abandonar. Mas tem muita gente nova que chega aqui todo dia, no canal, no Facebook, e manda, né, no Instagram também. Então, e mandam mensagens. Nossa, você não fez mais vídeos? O que que aconteceu? E, gente, não vou deixar de gravar. Não pensem isso, né? Quem é novo aí, que não sabe, não vou deixar de gravar. Apenas é questão mesmo de falta de tempo. Tempo pra editar, porque gravando eu tô, né? Tô com bastante material gravado. Bastante material pra gravar também, de novidades, de coisas que eu quero compartilhar com vocês. Mas faltou tempo pra conseguir mesmo editar esses vídeos, que eu vou editando e vou postando. Então, aguardem aí no canal. Em breve, muito em breve, vai ter novidades. Eu ainda quero ver se eu consigo, hoje ou amanhã, postar alguma coisa pra vocês. Eu não gosto de prometer, eu sempre falo, não gosto de prometer, porque vai que não dá certo, né? Tem um imprevisto, alguma coisa. Daí, ah, você prometeu, você disse que ia postar. Mas eu vou tentar, né, gente, postar alguma coisa pra vocês, pra ir adiantando as coisas. Então é isso. Só deixar aqui meu beijo, deixar um boa noite pra vocês, um bom final de semana. Obrigada pelo carinho de vocês, gente, por todas as mensagens lindas que eu tenho recebido. Então, grande beijo, meus amores. Boa noite. E fiquem de olho aí no canal, nos canais Regiane Coutiman News, youtube.com.br Regiane Coutiman News, youtube.com.br Regiane Coutiman, Coutimar, né? E vai ter novidades, tanto no canal musical, quanto no News, né? Que é o canal aqui que a gente fica batendo papo, mostrando o dia a dia. Então, fiquem de olho. Muito obrigada pelo carinho. Vocês moram no meu coração, né? É isso, gente. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL